Hoje é o dia do orgulho autista. A data busca mudar a visão quanto ao autismo e suas particularidades, mostrando que o TEA não é uma doença e sim uma condição. É um dia de celebração e luta por respeito aos direitos e à neurodiversidade. O assunto é o empoderamento dos autistas, impulsionando a causa e a luta por políticas públicas que assegurem seus direitos. E esse é o assunto do nosso estúdio de hoje. Hoje recebo aqui o secretário da SEID, Mauro Eduardo. Seja bem-vindo, bom dia para a gente falar desse assunto que é tão importante. O Piauí se destaca quando se fala em políticas públicas, para esse público em específico e para outros também, quando se fala em inclusão social. Bom dia, Três. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral da nossa TV Antena 10. Para nós é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante que é o dia do orgulho autista. Como você bem colocou, autismo não é uma doença, é uma condição. E assim essas pessoas têm que ser tratadas. Nós não podemos tratar as pessoas com transtorno do espéculo do autismo como pessoas doentes. Nós temos que tratá-las como cidadãos que precisam de um acompanhamento e que o Estado, graças a Deus, tem buscado trabalhar ações que visam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Nós já temos hoje aqui no Estado do Piauí o CIES, que é o Centro Integrado de Educação Especial, que faz o atendimento de pessoas com transtorno do espéculo do autismo de 2 a 14 anos. Nós temos o CI logo ali do lado do CIES. E estamos agora construindo o nosso CETEA, que é o Centro Especializado para as Pessoas com Transtorno do Espéculo do Autismo. Ele funcionará ali onde funcionou o antigo serviço de perinatologia da antiga maternidade Dona Evangelina Rosa. Ali, três, nós iremos construir um complexo de reabilitação. Ali nós vamos ter no mesmo ambiente tudo o que a família e o que a mãe precisa para fazer a reabilitação do seu filho com Téa, sem que elas precisem estar se deslocando para outros locais. Nós vamos ter uma equipe multidisciplinar dentro desse centro, com psicólogos, com neuropediatra, com psiquiatra, com assistente social, com fonoaudiólogo, ou seja, uma equipe multidisciplinar necessária que possa dar um atendimento de qualidade a essas pessoas. Lá também nós vamos ter um atendimento diferenciado à família. Aqui, todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento sabem que quando um pai ou uma mãe recebe o diagnóstico de uma criança com Téa, parece que o mundo desaba sobre essa família. Então nós temos que dar o suporte necessário para essa família, nós temos que dar um atendimento necessário com a equipe multidisciplinar para que essa família possa estar preparada para cuidar do seu filho. Nós sabemos que há casos de famílias que há separação, o companheiro separa da companheira, a companheira separa do companheiro, há casos também que a família entre em depressão, então nós temos que dar esse suporte necessário para que essa família possa ter esse atendimento. Então nós queremos aqui nesse dia fazer esse chamamento para a sociedade que não veja as pessoas com transtorno do espéculo de autismo como pessoas indigentes, como pessoas doentes, são cidadãos que merecem nosso respeito e que merecem ser respeitados como um tal. É interessante o senhor trazer esse contexto, desse complexo de reabilitação, que é importante e que é uma demanda e um direito também desse público. A gente já fez algumas reportagens sobre esse assunto e essa é uma demanda muito latente. Ter esse serviço, esse espaço que pode agregar vários serviços que são importantes a esse público. Então isso é uma novidade e o Piauí sai na frente. Graças a Deus. A determinação do nosso governador Rafael Fonteles é de que a gente possa, nesse complexo, dar todo o atendimento necessário para essa família. Esse complexo, esse centro, nós estamos construindo ainda com emenda parlamentar da ex-deputada federal Regiane Dias, no valor de 5 milhões de reais. A nossa expectativa é de que a obra seja conclusa até o final deste ano e que o ano que vem nós já possamos estar inaugurando este centro, entregando para a sociedade, para que a gente possa ter ali um centro de referência para atender as pessoas com o espéculo do autismo, porque nós sabemos que hoje há uma fila de espera muito grande por atendimento dessas pessoas. Nós vamos resolver com esse centro? Não vamos porque a gente sabe que são muitas pessoas, mas vamos amenizar bastante, vamos diminuir bastante e nós estamos descentralizando também para o interior a construção de alguns centros para que a gente possa também estar dando esse suporte às famílias que residem, sobretudo nas cidades polos, como Parnaíba, Picos, Floriano, Corrente, estamos construindo também, São João do Piauí já temos. Então a nossa meta é descentralizar ainda mais esse serviço para que as famílias que residem no interior também possam ter um atendimento de qualidade para o seu filho e assim dar mais condições de acesso a essas pessoas, seja a área da educação, a área da saúde, ou seja, garantir que essas pessoas tenham um atendimento digno. A gente já percebe uma mudança na sociedade como um todo. Os estacionamentos hoje, eles já vêm com aquela vaga exclusiva para pessoas autistas. Isso é também uma conquista? Existe a carteirinha? São vários passos importantes. A gente consegue ver essa mudança hoje na sociedade? São avanços importantes, Tracy. A gente costuma colocar que esses avanços, eles têm que ser respeitados. Muitas vezes a gente chega ou em um shopping ou em um estabelecimento público, lá está a vaga reservada para as pessoas com autismo ou para pessoas com outro tipo de deficiência, mas na maioria das vezes está estacionado por alguém que não está autorizado a estacionar ali. Ou seja, a pessoa chega e diz, eu vou ali e volto logo, mas naquele vou ali e volto logo, a pessoa que realmente tem o direito da vaga pode chegar e está ocupada. Então, ainda falta por parte da sociedade essa questão do respeito, essa questão da acessibilidade atitudinal. E isso nós temos que trabalhar bastante. E contra esse tipo de atitude, porque nós não podemos aceitar mais que nos dias atuais, por exemplo, crianças ou pessoas com autismo, ou pessoas com deficiência venham a sofrer algum tipo de preconceito em virtude da sua deficiência. Isso é crime e aqui no Piauí quem fizer isso responderá na forma da lei. Nós recentemente criamos junto ali com a Secretaria de Segurança Pública e a Assembleia Legislativa ali com o deputado de Flávia Silva, um disco de denúncia contra preconceito às pessoas com deficiência, contra preconceito às pessoas com pé. O disco de denúncia, que é o 94-1102-12. Então, aqui as famílias, as mães, os pais ou responsáveis de qualquer pessoa com deficiência ou qualquer pessoa que tenha o transtorno do autismo e que venha a sofrer esse tipo de preconceito, denuncie a determinação do governador Rafael Fonteles é que no Estado nós não possamos aceitar esse tipo de preconceito. Aquelas pessoas que agirem com preconceito contra as pessoas com deficiência, elas responderão na forma da lei, porque as pessoas com deficiência, as pessoas com TEA têm que ser respeitadas e aqui nós trabalhamos com essa ideia de que ninguém pode desrespeitar as pessoas com deficiência no Estado do Piauí. Secretário, diante dessa data que é um marco no país, com certeza existe alguma programação, algum chamado extra que a gente possa estar passando hoje aqui dentro do nosso Balanço de Era Amanhã? Olha, nós estamos em parceria com as instituições, fazendo algumas atividades dentro das próprias instituições e vamos estar realizando agora na próxima semana um seminário de avaliação biopsicossocial com a participação ainda em referência a esse dia, com a participação da Fiocruz, do Banco Mundial, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para que a gente possa esclarecer mais sobre o tema, para que as pessoas possam conhecer mais sobre o tema, porque a partir do momento em que nós conhecermos mais sobre o tema, nós temos mais condições de dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas. Então nós vamos ter uma vasta programação nesse sentido, que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, no site da própria Secretaria, para que juntos nós possamos combater o preconceito contra as pessoas com deficiência e, sobretudo, contra as pessoas com autismo. E diante de qualquer demanda, é recorrer realmente à Secretaria? Recorrer à Secretaria, recorrer ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que funciona dentro da própria Secretaria, porque nós não vamos admitir nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação contra as pessoas com transtorno do espectro do autismo no nosso Estado. Bom, e essa é a mensagem que a gente quer passar aqui também dentro do nosso Balanço Geral Manhã. Eu gostaria de agradecê-lo por ter vindo aqui ao nosso estúdio para a gente conversar a respeito desse assunto. É importante a população ter ciência das políticas públicas e que existe também essa possibilidade de denunciar o preconceito, que ainda é muito latente. Muito obrigada. Eu que agradeço e a gente se coloca sempre à disposição, porque eu acho importante a gente estar esclarecendo a nossa população, sobretudo, sobre um tema tão importante como esse, que é trabalharmos a defesa das pessoas com TEA. Obrigada novamente. Seja sempre bem-vindo. A gente, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram,